E o repórter Paulo La Sálvia acompanhou a primeira reunião ministerial do ano promovida pela presidenta Dilma Rousseff nesta segunda-feira. Reduzir gastos, aumentar a eficiência, melhorar os serviços e garantir investimentos em programas como Minha Casa Minha Vida foram algumas das metas repassadas pela presidenta. A presidenta Dilma Rousseff abriu a segunda reunião ministerial com uma nova determinação. No prazo de seis meses, todos os ministérios vão ter que elaborar planos de gestão e transparência. A ideia é reduzir gastos, aumentar a eficiência e melhorar os serviços para a população. Nós temos que manter taxas de crescimento do PIB elevadas. Temos que continuar fazendo distribuição de renda e diminuindo as desigualdades sociais, de modo que a população tenha mais bens e serviços à sua disposição. E constatamos que hoje a população brasileira dispõe de um grande volume de bens e serviços, tem acesso à alimentação, a bens de consumo durável, automóveis, casas, turismo, etc. Para isso, os projetos e programas vão ser monitorados pelo governo em tempo real pela internet, permitindo o acompanhamento e cobrança das transações, gastos e ações. O governo também se comprometeu com metas, controlar a inflação, reduzir os juros e incentivar a economia para um crescimento de 4,5% neste ano, colocando mais recursos em programas sociais e de infraestrutura. O ano de 2012 será um ano de aumento dos investimentos. Investimentos do PAC, investimentos em infraestrutura, investimentos na minha casa, minha vida, investimentos de modo que o investimento é uma das variáveis chaves para que haja um crescimento equilibrado.